Para quem está nos ouvindo, quando se tiver um pouco de dúvida, volte ao Jesus Cristo da Sagrada Escritura. Aí já é o começo. Que inclusive é por onde eu recomendo que uma pessoa comece a ler a Bíblia. Nunca do Gênesis. Novo Testamento. Novo. Se começa do Gênesis, vai se embaralhar todo. Comece pelo Novo Testamento. Aí ela vai entender, porque é o novo que ilumina o velho.